Música Cara, eu não vou dizer quantos anos faz, nós velejamos aqui no Rio pela primeira vez, que senão vai ficar ruim pra nós dois. É verdade, ainda mais eu cheio de cabelo branco, né cara? E eu sem cabelo, então não vou nem falar muito. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Peer 33 e TJG Imports. Lula, de novo aqui no Rio, botando a turma pra velejar, é isso? É verdade, pô, tá sendo muito legal porque nós ficamos mais ou menos, até um pouquinho antes da pandemia, tá? Nós ficamos mais investindo na nossa regata, que agora esse ano vai ter a sexta regata Sinti Lula, BR Marinas, e esse ano a gente resolveu aí, após, pós-Covid, investir em tudo, tá? No Rio Boat Show e depois na nossa organização da nossa regata, que vai ser em novembro aí desse ano. Como é que é essa experiência dentro de um Boat Show, botar a turma pra velejar, pra ter a sensação de estar velejando? Cara, é muito legal, é muito legal, porque eu tô fazendo uma reflexão agora, quando eu comecei a velejar, o acesso era muito difícil, cara, era muito difícil, e agora, pô, você, qualquer cidadão vem aqui, dá um passeio de barco, uma coisa legal. Hoje, algumas crianças que eu mesmo velejei, a criança falou assim, pô, mas eu posso velejar? Aí eu falei assim, pode. Aí ela seguiu de pergunta, e é de graça? Aí eu falei, é, é, pai, então eu quero, sabe? Pô, muito legal. E pra crianças e adultos também, sabe? Você vê que pra todas as faixas etárias, hoje, peguei agora, saindo agora, crianças de oito anos velejando aqui com a gente, e também pessoas mais ou menos da nossa idade. E tão com o stand também, né? É, estamos também com o stand, estamos lá com o simulador, sabe, de, na realidade, nós utilizamos esse simulador para o curso de praticantes de prático, tá? É, nós temos curso de praticantes de prático. Feito aqui na Marina mesmo? É, aqui na Marina, tá? O curso aqui, atualmente, nós estamos fazendo até uma boa parte online. Então, é, todos têm acesso, não só os cariocas, tá? O nosso curso de arraio também, a parte teórica também online. Ah, todos, todos, todos. Toda a parte teórica está sendo online, tá? Em breve, eu acho que nós vamos voltar para o presencial, que o presencial também tem as suas vantagens, né? É, é. O olho no olho, sabe? Ali você conhecer o professor, tirar dúvida com os demais amigos, é bem interessante, né? E estamos também com os cursos de vela, né? Também com os cursos de vela, as habilitações. Quais são os cursos que vocês fazem de vela aqui? Ah, nós temos de optimiste, windsurf, laser, veleiro oceânico, dingue, e também realizamos eventos, colônias de férias, aniversários náuticos, que também estão... É, sabe? Como é que é isso? Ah, em vez de, pô, em vez de ir para uma casa de festas, né? Pô, traz aqui os amiguinhos, os amiguinhos mais envolvidos aí com o meio náutico, até também quem não tiver, não for envolvido, é uma excelente experiência. E nós temos várias atividades, é, caiaque, é, stand-up, optimiste, o dingue, pescaria, então é bem, bem interessante, é bem interessante para as crianças. E depois tem um bolo, uma comemoração, sabe? É bem legal. Olha só, olha só que inovação. Esse cara aqui, um grande parceiro, 2007, eu tive o prazer de velejar com ele na regata Rio Boat Show, né? É, regata Rio Boat Show. Regata Rio Boat Show que tinha, infelizmente não tem mais, mas foi realmente uma experiência única. Foi daqui a Niterói. É verdade, nós fomos, olha, nós fomos até Niterói, depois nós fomos, passamos acho que pela ponte, é, passamos pela ponte e depois retornamos aqui. Foi, foi muito legal, cara. Muito legal. Depois, pô, ele fez uma matéria top pra gente, foi muito legal. Parceiraço, amigo do Mundo Mar. É verdade, é verdade. Lula, vou falar contigo, amigo. Valeu. Valeu, obrigado. Ok, obrigado a vocês aí, sucesso. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Bolt Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e TJG Imports.